Os campobonenses poderão acompanhar dois eventos esportivos que irão ocorrer na cidade. O primeiro será as semifinais do futebol feminino e da divisão de acesso. Já o segundo marca etapa regional dos Jogos Intermunicipais. No futsal feminino, as equipes Bilas, Vila Real, Dínamo e Esporte estão classificadas após mais de um mês de competição que envolveu cerca de 100 atletas nesta, que é a terceira edição do campeonato. A divisão de acesso tem sua semifinal formada pelas equipes Autocar, River, Ajar e Fênix B, que chegaram à classificação após cinco fases de disputa que contou com 58 equipes participantes e envolveu mais de 800 atletas. As partidas iniciam às 19h no ginásio municipal nesta sexta-feira. Já no domingo, o Jirgues terá modalidade Andebol. Campo Bom também será representada no ginásio do Centro de Educação Integrada, que ainda terá equipes de Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Canoas. A cidade que somar mais pontos estará classificada para as semifinais do torneio. Os jogos iniciam às 10h da manhã. Campo Bom também será representada no ginásio do Centro de Educação Integrada, Campo Bom também será representada no ginásio do Centro de Educação Integrada,